Diga-me, tu me sarrá, me sarrá Tengo nao, me sarrá, me sarrá E a lupinha, me sarrá, me sarrá Ame, tu me sarrá, me sarrá Antane tamana gane, e até de que faceu O de tabálele, até de que se que se Se te gizê, te mua'r tu peñan Se te gizê, te zê tu peñan Se te gizê, te ua'r uro peñan Se te gizê, te te lo peñan Banane lo banto, me kanya thara Anane lo m'kafeta yi kubargeta Antane, pano m'ake Anane lo m'kafeta yi kubargeta Anane lo, banane, banane, banane Diga-me, tu me sarrá, me sarrá Diga-me, tu me sarrá, me sarrá Moartey, tu me sarrá, me sarrá Ame, tu me sarrá, me sarrá Antane tamana gane, e até de que faceu O de tabálele, zikabarna banawa Se te gizê, te mua'r tu peñan Se te gizê, te zê tu peñan Se te gizê, te ua'r tu peñan Se te gizê Ta da Anane lo m'kafeta yi kubargeta Anane lo m'kafeta yi kubargeta Anane lo m'kafeta Anane lo m'kafeta No m'kafeta tanana... Eball Bill Perash Ananele,úc Eu nunca me lembro. Pessoas-vos, eu não me lembro que eu tô morto. Eu quero te mostraram como você está no meu time! Eu quero te mostraram como você está no meu time com a palavra! Eu te dou de uma! Eu tô com toda uma! Eu te dou de uma! Eu te dou de uma! Eu te dou... o 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 que você pede, que você pede, eu não acredito, que eu sinto nada, que eu sinto nada, mas a gente vai teULO entrar na passageira, que eu sinto nada, que eu sinto nada. Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.